Dá licença. O que que foi, Rodrigo? Nada. Eu... Eu só vim te buscar pro noivado do teu irmão. Olha, pode dar meia-volta e ir embora já! Seu enganador, vai embora! Mamãe, ele é visita. Pega meu 38, Joe! Não, eu pego. Mãe, se a senhora não for pro quarto, eu vou estragar seu sapato. Você, você ia ter coragem de atirar em mim? Ia! Ia sim! Vai pro quarto com o Joe, me deixa aqui sozinha com o Rodrigo, pô! Será que esse que é o meu futuro? Não. Eu nunca vou atirar em você. Vanda, eu tirei um peso da minha cabeça. Ô meu amor... Um dia eu te conto. Você me quer? Eu sempre te quis. É que aconteceram coisas que eu fiquei desorientado... Eu... Eu queria me apaixonar pela Elisa, mas... A gente não escolhe quem ama. Eu te amo muito. Eu também te amo. Eu não acredito. Eu juro que você me quer. Eu sempre te quis. Eu já te disse. E agora mais do que nunca... Será que a tua mãe não vai atrapalhar nosso casamento? Não. Nem a minha mãe, nem nenhuma mulher. Ninguém vai atrapalhar a gente se não o mato. Mas... Andriê, eu... Só não vou aposir. Não. Não. Não antes... Só... Não. Mas...